Olá, bom dia! Estamos começando mais essa edição do nosso programa da Comunidade. Cadê o parabéns, hein? Parabéns pra nossa cidade! 348 anos, hein? Tá velhinha? Não! Tá nova! Ainda falta muito caminho pela frente pra nossa cidade virar excelência e referência no mundo inteiro, mas a gente tá no caminho certo e vamos lá, vamos seguindo aqui pra gente poder viver bem e viver numa cidade com qualidade, com estrutura e é o que a gente mais torce todos os dias. Parabéns, Manaus! 10 horas e 58 minutos desse dia da cidade de Manaus. Eu quero mandar um beijo pra Samila. A Samila tem 11 anos e assistiu agora todos os dias. Um grande beijo, Samila! E eu quero mandar também um beijo. Eu não sei se eles estão trabalhando hoje, mas eu vou mandar um beijo a si mesmo. O Milton, que trabalha ali nas proximidades do Secomis, me mandou uma mensagem de WhatsApp, que é o noivo da nossa querida Luana Lima, que era produtora aqui da nossa redação, e ele pediu que eu mandasse um beijo para todo mundo, para as pessoas da limpeza lá do Secomis, do shopping Secomis, porque todos os dias eles fazem lá o serviço, trabalham todos os dias assistindo o programa da comunidade. Sintam-se beijados e abraçados, cada um de vocês, tá? Um grande beijo para todo mundo da limpeza lá do Secomis. Vem cá comigo, Carlinhos, que a gente tem agora premiado hoje no nosso programa, hoje é terça-feira. O que a gente tem hoje? Três elefantes. Três elefantes. Nós temos hoje um super kit, que a Jeanne está viajando, mas deixou aqui para a gente um kit para quem é telespectador do nosso programa da comunidade. Tem uma base mate da Ruby Rose, tem perfume, tem esmalte. Ruby Rose, tem esmalte, tem pó compacto, tem uma paleta de sombra aqui, olha, para você. Tudo isso lá da importadora Três Elefantes, mais perfume, nossa, tem um monte de perfume hoje aqui, que show, viu? Sombra, olha, um monte de coisa, batom, esmalte, tudo isso para você que tem do outro lado e vai participar do nosso agora premiado de hoje. É o seguinte, tá? O nosso agora premiado de hoje é a importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. O quê? Repita! Estava esperando por ti, tá, Carlinho? Ou, Ricardinho? Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Então, é o que você vai ter que dizer quando eu disser alô para você e você vai levar esse super kit da Importadora Três Elefantes. Nesse dia de aniversário, você que está aí do outro lado leva presente, tá? Importadora Três Elefantes fica lá na Guilherme Moreira, número 118, no centro da cidade, onde você encontra as melhores marcas de maquiagem para você ficar bem bonita, tá? Para realçar a sua beleza, porque todas nós somos bonitas, a gente só tem que realçar a beleza. E os maridos podem ir lá também comprar presentes para as mulheres, porque se tem uma coisa que a gente gosta de ganhar é maquiagem, sapato, bolsa, roupa, essas coisas, tá? E muito amor e carinho, primeiro muito amor e carinho, depois sapato, roupa, maquiagem, essas coisas. 11 horas em ponto e você que está acompanhando o programa da comunidade, continua ligado conosco, porque nós temos destaque no nosso programa, vamos trazer para você que está aí do outro lado o que a gente preparou para você e a gente já começa o programa da comunidade na Ronda Policial com destaque de polícia. Assalto a Mercadinho termina em tiroteio no Boulevard, depois de perseguição policial. Os criminosos usavam tornozeleiras eletrônicas, eles foram presos. O assalto começou na zona oeste da cidade, lá na Glória e terminou aqui no Boulevard. Só para você ter uma ideia, teve perseguição policial, foi uma confusão danada, teve tiroteio, ou seja, uma confusão. Então a gente vai trazer para você esses destaques. Vamos trazer também quase 400 quilos, na realidade foram 380 quilos. Quase 400 quilos de drogas são apreendidos em Manacapuru, em uma operação especializada em combate ao narcotráfico. Armas também foram apreendidas e quatro pessoas foram presas. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Vamos trazer também quem vai às praças da cidade para se divertir, para curtir, para fazer uma ginástica, tem ficado preocupado, principalmente lá no Parque dos Milhares, na zona centro-sul da capital. As pessoas que vão lá para fazer ginástica, para conversar, para passear, têm sido alvos constantes de assaltos. E a população reclama da falta de policiamento no local. A gente vê lá que tem crianças, tem esportistas, pais, mães, senhoras, senhores, né? Os vovôs, as vovós que vão ali para passear, para conversar, para descontrair e estão indo com medo. Infelizmente, essa é a nossa realidade. A gente vai trazer para você esse destaque. A gente vai trazer também quem luta por uma vaga nas universidades, tem enfrentado nos últimos dias muitas provas na OEA. E hoje tem CIS. A gente vai trazer para você como é que tem sido essa maratona de provas. Tem que chegar cedo? Será que o portão vai estar fechado? Será que vai estar aberto? Tem gente que se atrasa? Tem gente que esquece o documento? Vamos trazer para você, que está aí do outro lado, os detalhes desses últimos dias, que tem sido de muita expectativa para quem está vendo lá na frente o futuro, para quem está torcendo para passar em um dos cursos mais concorridos das universidades. Vamos trazer para você aí destaque. Vamos trazer também todos os detalhes do nosso Agora É Festa de Ontem, lá na Avenida Itaúba. Mais uma vez, milhares de pessoas acompanharam as atrações dessa super festa, que sempre acontece, para a gente trazer aí a alegria para o pessoal da Itaúba. É destaque que a gente vai trazer para você. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora, no nosso programa da comunidade, que já começou. Olha, gente, todas as vezes que a gente faz aniversário, a gente, né, nós, as pessoas, né, todas as vezes que a gente faz aniversário, a gente vai lá, faz os três pedidos lá no bolo, na velhinha, né, quando vai assoprar lá a velhinha. Mas sempre pensa nos defeitos que a gente tem, o que pode melhorar, quais são as qualidades que a gente tem. A gente agradece a Deus por ter essas qualidades, mas a gente sempre tem aqueles defeitos que a gente quer melhorar. E com a cidade, não é diferente. A gente vai ter denúncia da comunidade hoje, sim, porque apesar de ser aniversário da cidade, ainda tem coisa que precisa melhorar. E hoje a denúncia vem lá do Parque São Pedro, zona oeste da cidade. A Priscila Gama foi lá conferir e traz pra gente a reclamação dos moradores lá do Parque São Pedro. É ela que conta pra gente quais são essas reclamações, quais são esses problemas de infraestrutura que os moradores lá da zona oeste da cidade têm enfrentado. Vem aqui comigo. Priscila, é contigo. É isso mesmo, Márcia. Bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade. Olha, a nossa equipe de jornalismo hoje veio aqui no Parque São Pedro, na zona norte da capital. Eu estou aqui na rua Santa Bárbara, que por sinal, tem um motorista querendo descer ali. Eu vou até dar espaço aqui pra ele. Olha só as condições da rua, né? Muitos buracos, estreita, muito inclinada, né? E nesse momento, um motorista tá tentando passar. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar detalhes dessa problemática, dessa situação toda que tem preocupado os moradores. Olha só as condições. E isso que nós estamos aí no verão, né? O período chuvoso já se aproxima. E se já é dificultoso em dias de sol, imagina em dias de chuva. Eu já estou aqui com o seu, o Adson, que vai falar pra gente dessa situação que tem preocupado, né, seu Adson? Isso é muito preocupante porque é o seguinte, cadeirante não sobe, como vocês podem ver, rua toda esburacada, mata tomando conta da rua. Até pra descer. Agora há pouco vocês viram aí, eu tive que descer com muita dificuldade. E isso que eu tô com um sapato de sola reta, né? A dificuldade aqui é constante não só para os motoristas, como também para os moradores, idosos, crianças. Pra todo mundo, tanto com a motocicleta como o carro, o pedestre cai, entendeu? Eu já apresentei várias quedas aqui de motocicleta. Mães caem com filhos, entendeu? Carro, ultimamente o carro que escorregou, desceu ali, ó. Você pode ver na casa ali, ao lado ali, ó. Vamos descendo aqui. A casa da vizinha. O carro entrou, danificou a casa da vizinha todinha, entendeu? E tem cadeirante aqui nessa rua, não sobe porque devido a esburacada e muda inclinada a rua, entendeu? E outra coisa... Nesse trecho aqui, a gente tá vendo, tem uma parte do muro quebrada, né? Foi um carro que entrou aí. O carro não conseguiu subir a ladeira, foi desviado o motocicleta que vinha descendo, perdeu o controle, o carro desceu lá de cima e entrou na casa da vizinha. E esse não foi o único acidente? Não foi o único acidente. Cadeirante já caiu, entendeu? Mães já caíram com filhos no colo, tudo isso. Com certeza, no período chuvoso, a enxurrada é muito forte, entendeu? Alarga a casa, arrasta tudo pela frente. Então é um caos, um verdadeiro caos. E agora eu vou conversar com uma moradora, a dona Ana Maria, que eu já deixei ela até aqui me esperando, Márcia, pra falar que essa questão aí dos bueiros, esse problema, que além deles estarem sem tampa, eles estão entupidos e agora que tá chegando o inverno, preocupa vocês? Preocupa, com certeza, né? É, então a gente fica triste com a situação que a gente tá passando aqui no bairro da comunidade de São Pedro. Porque se você olhar, aqui tem um bueiro que foi aberto, esse bueiro aqui. Esse bueiro foi aberto, ninguém teve coragem nem sequer de tampar. Só aproveitando a oportunidade, vem pra dona Ana, a Márcia tava me mostrando aqui, Márcia, a dona Ana, melhor dizendo, tava me mostrando que aqui tem um bueiro, né, dona Ana? Tem. Mostra aqui, Maurício. Aqui, bem aqui, nesse buraco aqui, ele tem um bueiro. Ele tá entupido, isso tudo é entupição de sujeira que desce da ladeira. Só você vendo quando chove como é que fica essa ladeira aqui, mano, de sujeira descendo lá de baixo. Aí entope tudo de um bueiro. O que vocês fazem pra sair de casa? Tem que dar a volta em outra rua, porque aqui é entre a pegada. Ou você pega ela aqui subindo, entendeu? Ou você vai ter que dar a volta lá pela rua do comércio. Você vai pôr lá pra poder pegar o ônibus. Senão você vai ter que enfrentar a chuva nessa ladeira aqui, desse jeito que tá. Eu já levei, nem conta as quedas que eu já levei nessa ladeira. Nem conta, porque ela tá toda esburacada. Vocês querem uma solução? Essa situação aqui, olha só como é que tá. Ah, você tá vendo esse muro novo aí? Isso foi um carro, mano. E não é a primeira vez que o carro entra nessa casa. Por quê? Porque a prefeitura não vem pra fazer o meio-fio que preste aí pra evitar essa situação. A prefeitura não vem pra consertar um bueiro que tá entupido. Agora eu vou pedir licença, dona Maria, vou falar com a dona Nilce. Vem a cá, dona Nilce. A senhora tava falando aí, a senhora mora aqui também há bastante tempo, né, dona Nilce? Há bastante tempo. O problema é que aqui é a luz, nós não temos energia, a lâmpada do... Só pro telespectador entender. Além da falta de asfalto na rua Santa Bárbara, que vocês estão vendo aí, essa ladeira inclinada, né, que contribui pros acidentes de trânsito, bueiros entupidos e sem tampa, tem a falta de energia e a falta de água também. A água aqui é rápido, vem de manhã, de lá só a tarde, a vez nem vem. E aí as contas chegando é de 200, 300, a gente paga de água aí. Isso há quanto tempo já, dona Nilce? É, faz tempo, né, a gente até perde o tempo, as esperanças de quanto tempo a gente tá nessa situação aqui. Vocês já entraram em contato com os órgãos competentes em relação a esses problemas? Já vieram aqui, vieram, esse boieiro, isso aí era só um buraco, eles vieram aqui e falaram que iam tapar os boieiros e tudo, e não taparam. Foi até o esposo dela aqui, foi que botou barro aí pra tapar. Essa rua Santa Antônia aqui, ali mais na frente é só buraco. Como eu tenho um filho cadeirante, aí fica dificultoso pra ficar andando, né, com ele, né. Em relação à queda de energia, a falta de água, a falta de energia que eles falam, a gente não tem uma solução pra nada, né, aqui, né, que eles... Pois é, tá certo. Essa foi a participação da dona Nilce, que também é moradora aqui do Parque São Pedro. Então é isso, Márcia, eles ainda não entraram formalmente em contato com os órgãos competentes em relação a esses problemas, mas a nossa equipe de produção, acredito que vai entrar em contato nesse momento. E a gente precisa, né, Márcia, dar uma resposta pra esses moradores aqui do Parque São Pedro. O que que eles reivindicam? Asfaltamento, tanto na Rua Santa Bárbara, como em outras ruas que também se encontram na mesma situação, né, tampas nos bueiros e também a questão aí de que eles se encontram entupidos e isso contribui, né, pros alagamentos nessa época do inverno que já tá chegando aí, né, a gente já tá na transição e também a questão da adequação do sistema, tanto no fornecimento de energia elétrica quanto no abastecimento de água. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Priscila Gama. Vamos fazer um checklist? Que a Priscila fez a entrada dela e no final das contas, no fim das contas, fez um checklist, né? Fez uma relação de problemas que essa rua ali do Parque São Pedro, na zona norte da cidade, tem enfrentado a Rua Santa Bárbara. Tá faltando, como diz Paula Francinete, a filósofa Paula Francinete que trabalha comigo, diz assim, é uma fartura, uma fartura de tudo, farta tudo. Falta saneamento, falta meio fio, falta asfalto, falta cuidado, falta qualidade de vida, falta tudo nessa rua e a gente espera, sinceramente, que a gente consiga ver um resultado positivo, principalmente porque teve um detalhe que a Priscila disse aqui, aí, ainda lá no Parque São Pedro, que tá começando de novo o período de chuvas. Tem nota, diretor? Hoje o comando do programa tá com o Eduardo Asfora, que vanta de folga. Não tem nota em nada semif, não vai ter porque hoje é feriado, né? A gente vai tentar obter essa resposta amanhã e vai trazer pra você aí uma resposta sobre essa situação, essa denúncia dos moradores do Parque São Pedro e, principalmente, aí, pra tentar saber se existe um prazo. Olha só que caos, né? Olha que situação deprimente que as pessoas vivem ali. Não tem calçada, não tem esgoto, não tem nada. Só tem um asfalto que foi colocado há muito, muito tempo atrás, todo rachado, com buraco e mato alto. A gente tá vendo que o malto já tá tomando conta da rua. Começa na lateral, vai comendo devagarzinho, igual a mingau quente, né? Vai começando na beirada e, daqui a pouco, ela tá no meio da rua. Não dá, gente. Nesse dia de aniversário da cidade, esse é um dos defeitos que a gente sempre demonstra aqui, que a gente sempre mostra aqui no programa, que é essa problemática de infraestrutura que a gente enfrenta todos os dias. E não tem iluminação pública, o que é um caso de segurança pública. Ocasiona vários pequenos assaltos, usuários de drogas, crimes ali que acabam vitimando as pessoas que moram ali no Parque São Pedro. Não dá pra ficar desse jeito. A gente precisa, realmente, criar, bolar um plano de... Um plano pra poder resolver essa infraestrutura na nossa cidade. Assim não dá pra ficar. Amanhã a gente traz a informação da CEMIF pra você que tá do outro lado. 11 horas e 13 minutos, nesse dia em que em Manaus tá fazendo aniversário, a gente tá recebendo uma pessoa muito importante aqui. Você que tem do outro lado, lembra dessa pessoa? Vocês puxaram aí? Lembra da Kézia Neves? Roda aí pra mim, coloca aí pra mim, Kézia cantando. E você me diz, ó, o que você quer de mim? And I try to buy your pretty heart for the price too high. Baby, you're coming like you. You love me when I fall apart. Sonhadora, grande vencedora do primeiro, da primeira edição ali do nosso programa, que agora você vai acompanhar todos os sábados, do Art Music. E ela já está classificada para a semifinal. E claro que a gente recebeu aí ontem, né? O Arlindo Zúlio veio aqui explicando como é que vai ser todos os programas lá do Art Music. Inclusive, disse que no próximo sábado, devido à programação do Teleton aqui no SBT, o programa vai ser transmitido só pelo Facebook, mas todo mundo vai poder acompanhar. E olha só quem que a gente trouxe nesse dia tão importante aqui da cidade, né? E olha quem está aqui conosco, a Kézia Neves e o Maestro Bazinho. Cantor de primeira, né? Tocador aí, né, Maestro? E botou a menina ali, né? No mundo, né, Kézia? É o pai, né, Kézia? Agradeço a oportunidade do programa e estou muito feliz de estar aqui hoje e também pela oportunidade que o Art Music nos deu. E meu coração está assim, ó. Está acelerado, né? Sim. Quanto foi a sua acelera? Tu consegue cantar? Eu acho que é aí que eu consigo cantar melhor, porque a emoção nos leva, ela que nos conduz. Qual foi a música que você escolheu para começar agora o programa aqui? Eu escolhi Palpite. Palpite? Isso, que foi a música do vídeo que eu fui selecionada a primeira vez. Foi? Então, vamos lá ver se estava bom mesmo? Eu acho que estava, viu? Porque todo mundo gostou, né? Vamos lá, Maestro Bazinho, que é o pai da Kézia, vai fazer aqui junto com ela o som que ela vai cantar Palpite. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí, não. Toca aí, Kézia, canta. Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor De te arrancar, de te arrancar, de te arrancar os vírus, fazer amor Tô com saudade de você na varanda e noite quente E do arrepio frio que dá na gente, do que tu desejo Guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Tudo à minha volta É triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite Tô com saudade de você Do nosso banho de chuva Do calor da minha pele Na língua tua Tô com saudade de você Censurando o meu vestido Das juras de amor Ao pé do ouvido Truque do desejo Guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Tudo à minha volta É triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite